Oi gente, eu sou a Aline, nutricionista, e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a Cúrcuma Plus da Vitafor. A cúrcuma, o açafrão da terra, é uma planta originária da Índia, que tem forte ação antioxidante e anti-inflamatória, que associada a bons hábitos alimentares pode ajudar a diminuir colesterol, prevenir diabetes e aliviar algumas doenças. E essa da Vitafor é a base de cúrcuma longa, que contempla a curcumina como principal ativo, e é associada a vitamina B12, vitamina E, selênio, triglicerídeo de cadeia média, e vem em cápsula soft gel, que tem uma absorção mais rápida. Então a cúrcuma tem ação antioxidante, anti-inflamatória, auxilia no funcionamento do sistema imune, atua na recuperação muscular no pós-treino, é anticancerígena, uma vez que ela pode bloquear o crescimento descontrolado de células cancerosas, cardioprotetora, regulação de pressão arterial, neuroprotetora, rica em antioxidantes, a cúrcuma pode ajudar a evitar a produção excessiva de radicais livres, ela é capaz de estimular a cognição e atividade cerebral, prevenir e melhorar o déficit de memória e cognição associados à idade, também oferece proteção contra a degeneração dos neurônios e melhora das alterações nos neurotransmissores em casos de ansiedade e depressão. Bom, é verdade que a cúrcuma proporciona diversos benefícios em saúde e pode fazer parte da alimentação de várias pessoas, mas a gente não deve tratá-la como um alimento milagroso, ela é apenas um ampliamento e também tem contraindicações. Gestantes, pessoas que fazem uso de remédios anticoagulantes não podem consumir a cúrcuma e os benefícios delas são muito mais visíveis quando associados ao estilo de vida saudável. E a recomendação é ingerir uma cápsula ao dia, de preferência perto de uma refeição, para melhor absorção. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a cúrcuma. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E se inscrevam no nosso canal. E não se esqueçam de sempre acompanhar a gente nas redes sociais. E até a próxima! E se inscrevam no nosso canal.